Os lançamentos incríveis da nossa marca exclusiva Perfil acabaram de chegar. E se prepara, viu? Pra se apaixonar por cada detalhe. Modelos únicos, confortáveis e feitos com materiais de alta qualidade. Pensados especialmente pra você. Então, venha conferir de perto cada um dos lançamentos maravilhosos que recebemos. Lojas em Araraquara e Bate, São Carlos e Américo Brasiliense. Show e Mix, sempre o melhor pra você. Então, venha conferirmos o nome, igreja e Kleiner. Começam lá que já conseguem. Se me derrubar, eu não sei o que você disse Dança. Dança. Dança.